Teve a sorte de fazer aquele gol no início do jogo, que garantiu depois com a sua forte marcação. O Paraná insistiu muito nas jogadas pelo meio, onde o esporte tinha três volantes fazendo o bloqueio, mais o Eduardo Ramos, o outro meio que também ajudava na marcação, e com isso o Paraná não conseguiu tirar proveito. As únicas oportunidades do Paraná foram em bolas paradas, levantadas na área, dois cabeceios perigosíssimos, o Magrão fez uma grande defesa, mas no todo o esporte foi a equipe que mais finalizou, que mais criou, que mais teve presença de área. Por isso,